Fala galera, eu sou o Rafael Aiello e esse é mais um vídeo do Gordo Original. Hoje eu vou mostrar pra vocês três refrigerantes que são de uma marca que a gente já conhece há muito tempo, uma marca que fez parte da nossa infância, mas hoje em dia acredito eu que ela nem exista mais no Brasil. Hoje nós vamos provar aí três novos refrigerantes da Chupa Chups e a gente vai conferir pra ver se eles são gostosos mesmo, certo? E aí, bora provar se você é frizz? Vamos lá! Bom galera, é isso mesmo. A Chupa Chups é aquela marca antiga de pirulitos que já esteve aqui no Brasil durante um bom tempo. Não sei se eles ainda estão, acredito que não, mas em outros países eu tenho certeza que eles continuam fazendo muito sucesso. Então lá no Japão eles lançaram aqui esses três sabores de refrigerante Chupa Chups e nós vamos provar eles hoje, certo? Então bora tomar esses refrigerantes maravilhosos, né? Vamos lá! Aqui galera, nós temos três sabores deles. O sabor morango, o sabor laranja e o sabor uva. A minha dúvida é, será que esses refrigerantes têm sabor de pirulito? Porque se a gente for lembrar, a Chupa Chups era famosa aqui no Brasil por conta dos pirulitos deles. Será que é tipo um pirulito líquido e gaseificado? Não sei. Vamos provar pra ver? Bora, vamos lá! Vou começar aqui com o de laranja, tá? Vamos ver aqui. Copinho de gordo, claro. Vamos ver se ele é gostoso. Cheirinho de refri de laranja normal, galera. Cor também, ó, dá uma olhada. Ó, uma laranja meio fraquinha, né? Vamos ver se ele é bom agora. O cheiro tá de sebiom. Eu não sei o que acontece com esses refrigerantes que são do Japão. Alguns dos Estados Unidos também. Eles vêm com um sabor muito mais fraco. Você sente muito menos açúcar do que os refrigerantes aqui do Brasil. Você sente muito menos açúcar do que os refrigerantes aqui do Brasil, do Paraguai, Argentina e assim por diante. Tirando a Coca, porque a Coca-Cola em si, ela sempre tem açúcar em todos os lugares que eu já tomei. Mas esses refrigerantes aqui importados, quando vem do Japão ou outros sabores aí dos Estados Unidos, eles parecem que sempre tem menos açúcar, galera. Ele é muito mais leve, sabe? Um ou outro que é extremamente doce, tipo o Dr. Pepper, cara. Mas esse aqui o sabor tá bem fraquinho. Tá gostoso demais, dá pra acompanhar qualquer refeição. Eu paguei em cada um deles R$5,90. Mas, honestamente, ele está gostoso, ele está fraco. Só que assim, não compraria de novo, galera. Achei um sabor muito ok. Talvez por aí, qualquer suquita, qualquer outro refrigerante aí que a galera goste menos, seja mais gostoso do que esse. Então, honestamente, a minha nota pra ele vai ser... Sete. É bem médio, bem mediano. Sete é uma nota mediana. Agora, galera, vamos provar aqui o de morango. Aquele cheirinho de refri de morango mesmo, tipo o Fanta morango normal. Que cor maravilhosa! Gente, dá uma olhada. Não é rosa, ele tá tipo lácteo. Parece ser tipo um Yakuti de morango. Nossa, vamos provar esse negócio, vamos ver. Eu não acho que seja só morango. Deve ser tipo morango com creme. Nossa, que maravilhoso esse. Gente do céu! Galera, é assim. O sabor, ele é um refrigerante de morango mesmo. Mas eu tava lendo aqui na composição dele, e ele realmente tem leite também nele. Que loucura! Que ideia maravilhosa! Caraca, eu nunca ia esperar isso, velho. Que demais, que demais. Deve ter aí um pouquinho de leite, mas pra ajudar na cor. Pra ele ficar essa cor aí. Essa cor de leite mesmo. Só que tá parecendo um morango com leite batido. Só que o sabor é bem fraquinho, bem tranquilo. Tipo, deu que demais, que demais refrigerante, galera. Gostei demais, cara. Que show eu ter comprado isso. Nossa, provem. Provem porque o sabor é muito bom. Galera, minha nota pra ele é 9.5. Subi a barra demais aqui agora. Divertido, gostoso o sabor. Leve, não é muito doce. O leite não tem gosto de leite, mas dá pra você perceber que a consistência dele é um pouquinho diferente. Nossa, eu adorei esse negócio, galera. E é divertido, né? Você não espera que seja essa cor. Eu esperava um refrigerante vermelho, meio rosa. Nada. Ele é branco com um tom rosa. Que demais, que demais. Chum de bola, chupa-chups. Da hora, cara. Bom, galera. Vamos provar agora, então, o chupa-chups de uva. Vamos lá. Será que ele vai surpreender tanto quanto o morango? O morango foi demais, né? Vamos lá. A cor dele é bonita também. Engraçado. Parece que tem muito menos corante, né, galera? Ele tá bem translúcido, ó. Não sei se dá pra vocês verem bem aí. Diferentemente da fanta-uva, fanta-laranja daqui, que, meu, tem corante pra caramba, né? Bora, vamos provar esse negócio aqui. O cheirinho tá aquele cheiro de doce japonês de uva, sabe? Aquele marshmallowzinho. Bora, vamos tomar. Bem fraquinho, bem suave. Um sabor de uva considerável até. Mais próximo do real do que qualquer outro refrigerante de uva que eu já tenha provado. Mas, assim, não é tão surpreendente, não é tão legal e não é tão saboroso quanto o de morango. Mas é melhor do que o de laranja, confesso. E ele tá muito próximo da uva real, sabe? Tem aquele gostinho de casca de uva. Que diferente. Minha nota pra ele, galera, vai ser oito. Tá ok esse. É um refrigerante que eu tomaria de novo. Compraria de novo, mas não faria tanta questão quanto de morango. Mas compraria de novo. Nota oito aí pro chupa-chups de uva. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like. Ó, quem me pediu esse vídeo tem obrigação aí de dar o like, hein? Ó, que eu vou cobrar. Tá certo, galera? Então é isso. Marca seus amigos. Manda pra todo mundo esse vídeo. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, me dá essa força. Se inscreve no canal aí. Seja bem-vindo ao mundo do gordo original. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo do gordo original. E a gente se vê então no próximo vídeo do gordo original.